Ai, será que ele tá pulando assim porque caiu sabão nos olhos dele e tá ardendo? Nossa, eu acho que a culpa é dessa guia que tá no pescoço dele, tá enforcando o bichinho, coitadinho. Oferece uma recompensa pro Pedrinho depois do banho pra dar um reforço positivo. Quando eu leio esses tipos de comentários, eu tenho a Camila bondosa, eu tenho a Camila amorosa, mas eu tenho também a Camila raivosa, só com os seres humanos. Então quando a gente lê esse tipo de comentário de pessoas que estão de fora da nossa profissão, de pessoas que não sabem que o Pedrinho vem há 5 anos aqui no Pet Shop, que nós já tentamos de um tudo um pouco e que nós simplesmente tentamos fazer o nosso melhor de acordo com as nossas possibilidades, eu respiro fundo e mando logo um emoji de joinha. Se vocês me verem mandando um emoji de joinha, é porque eu estou literalmente dizendo assim, Ah sim, sabe tudo, você sabe fazer melhor? Então vem aqui que eu quero ver.